Hoje trazendo aqui pra vocês mais um jogo de terror chamado Not Alone Nesse jogo a gente vai voltar tarde da noite pra casa, depois do trabalho Só que tem um serial killer a solta E a gente vai ter que se cuidar, hein? Pra tentar sobreviver e chegar em casa Vamos começar aqui Esse jogo é mais um jogo curto, né? Parece ser bem legal Ok, eu tava dormindo no trabalho, né? Acordei Estou escutando passos, aliás Tá, né? Vou ter que voltar pra casa, né? Tá tarde Nossa, eu ando super rápido, gostei Gostei, eu ando rápido Tá tudo certo? É isso? Só ir pra casa? Oi? Tá Eu tô escutando espaços, assim, de longe Não, agora parou Talvez era um bugzinho Tá, tô eu aqui trabalhando, né? Aí Eu acho que não é por aqui Qual é aquela porta ali? Tá, vamos fazer o seguinte Vamos tentar ir Acredito numa porta aqui Ah, tem uma escada É escada Tipo num prédio, né? Aqui? Não, aqui não é Caramba, eu não sei nem sair do trabalho Eu tô escutando passos Só falta ser o... O assassino Você quer deitar aqui no trabalho? Caramba, tá muito perigoso Vem trabalhar Eu tô gostando desses espaços que eu tô ouvindo Onde é a saída? Opa, eu vi Ó lá, é pra lá É pra lá Ó, vi uma luz piscando Aqui é uma porta Aqui é uma porta Beleza Ó, eu tenho um celular Ha Mas esse celular não tem como ver nada, hein? Tá, tem notícias Mas com certeza é notícia que tem um assassino à solta, né? E aí, pra onde é minha casa? Eu não sei onde fica minha casa Eu já esqueci onde eu moro Caramba Apertou o quê? O quê? É pra olhar pra trás? Eu não quero olhar pra trás Eu vou andar na luz Ela tá piscando ali, ó Ah, não é bom sinal, não Cara, essa visão olhando pra trás é muito ruim Acredito que é pra cá, né? Sei lá Aqui não é minha casa? Não, aqui não é minha casa Não tem ninguém aqui Ah, eu tenho que ir ali? Sério que eu vou ter que ir ali? Esse é o pior lugar que tem Aqui é a lanterna Ah, eu tenho uma lanterna Ainda bem Nossa, eu sou muito pequenininha Nossa O lixo A lixeira é maior que eu Essa lanterna não ajuda muito Ai, caramba, que susto Ó, tão me mandando mensagem Mais notícias Ai, tem um número me ligando aí Eu não quero ver Ah, acabou, gente Acabou, já era Será que eu não posso subir aqui? Ah, eu posso Vai me dizer que aqui é minha casa Porque tá meio estranho Não, não deve ser a minha casa E aqui? Ah, aqui não Aqui tá trancado E aí? Esse lugar tá meio estranho, gente Essa aqui, não sei se é minha casa Será que é minha casa? Tá meio estranho Eu não tô lembrando Que a minha casa era assim Eu pensei que minha casa era diferente Sabe? E essa porta Essa porta aqui não Vou subir essa escada aqui Sei lá onde Ah, aqui são alguns apartamentos Pelo jeito Será que aqui é minha casa? Por que essa respiração assim? Nossa A pessoa gosta de vermelho, né? Vermelho Não, eu também gosto de vermelho Eu não gosto muito de vermelho Pra falar a verdade Oi? Senhor Nossa Que bonito, né? Olha Que brilhoso Vermelho Aí, dá licença, senhor Eu tenho uma chave, tá? Só que você é mais alto que eu Tá? Quer dizer que eu não tenho coragem Então, o cara de vermelho Ficou ali Eu peguei uma chave Não sei Será da minha casa Sei lá Um dia eu chego na minha casa Eu tô entrando na casa de todo mundo Antes de chegar em casa Ah, todo mundo comprou na mesma loja Aqui O cobertor, né? Aliás, que cobertorzinho bonito, né? E aqui? Pra que isso? A porta meio aberta E aqui? Uma caixa As casas são meio parecidas, né? Os apartamentos Tá Vamos subir a escada Sei lá Vamos indo Uma hora eu chego A algum lugar Caramba Que susto Que? Que? O que aconteceu? Eu morri? Talvez Nossa, mas Dá pra enxergar tudo Caramba Não, ali não pode ir Não pode ir ali Tá Ensina que eu posso correr, né? Nem correndo Eu sobrevivo Ai É só correr Ele é muito rápido Eu não enxergo Caramba O cara tá muito perto Mas como que passa disso? O cara é muito rápido Eu até dei uma olhadinha pra trás Mas eu acho que não dá pra olhar pra trás, não Pelo menos eu já sei o caminho Virar à direita É toda vida reta Mentira Eu não sei Tá, vamos lá O cara vem dali Ele não vem dali Ele vem da direita Então tá certo É só correr Se for pro outro lado da rua Cadê minha casa? Cadê minha casa? Cadê minha casa? Ali é minha casa Eu preciso bloquear a porta Eu não sei Com o que que eu bloqueio uma porta Guarda-roupa Meu Deus Ele vai abrir a porta Eu deveria bloquear a porta Tá, eu posso me esconder Não, não Ele tá vindo Ai gente Eu tô com medo Que jogo Que dá medo Jogo Jogo bom Gostei Gostei Jogo simples Mas muito bem feito Deixa eu ver Se não tem um negócio pra mim Tem uma porta Ai gente Eu acho que ele abriu a porta Ah não Eu vou ficar embaixo da cama É isso aí E agora? Será que eu tenho que esperar? Será que eu deveria Bloquear a porta? Eu deveria É não Tá dizendo que eu devo Reforçar a porta? Será? Pela cozinha Ah Tem uma cadeira aqui Ai por favor Não venha Não venha Isso Posso pôr mais cadeiras? Posso? Não Não sei por que eu vou aqui Não é uma boa ideia Eu deveria me esconder Embaixo da cama Ai meu Deus Aqui tem outra cama Me escondo Acabou a luz Ah ele deve ter Desligado a energia O que? Eu vou ficar aqui gente Eu vou ficar quiet Ai não me ache Por favor Ele tá vindo Eu tô escutando passos Ele deve tá andando Pela casa Pessoal Já tô há algum tempo aqui E nada acontece Eu não sei Se eu deveria sair Eu não queria Mas eu tô pensando Em sair daqui É isso aí Sair Eu não sei se foi uma boa ideia Aqui tem uma porta Sei lá Eu acho que eu deveria fazer Alguma coisa Sabe? Talvez me esconder em outro lugar É isso aí Eu vou ficar aqui Teve uma hora Que teve uma opção Que eu apertei Sair E a outra opção Era esconder Eu apertei Sair Será que eu deveria ir pra porta? Eu acho que é isso Que eu devo fazer Mas eu tô com medo De sair daqui Mas eu vou ir Eu vou ter que sair daqui Um dia, né? Olha Que isso Não é um negócio de energia Não tem como mexer Ah, e o pior é que o cara Tá por aí Ai, será que ele não tá aqui? Não Aqui ele não tá Ai, que medo Isso aí agora Ele tá aqui embaixo Eu vou na porta Eu sou Eu sou Eu sou muito corajosa Ai, ai, ai Ai Ai, não Não consegui Ele não me viu, gente Gente, eu abri a porta Não Caramba Apareceu o Jason Bom jogo Bom trabalho Eu morri É sim Eu morri pro Jason Então é isso Eu chego lá e morro E se eu tivesse escolhido A outra opção Será que eu teria sobrevivido? Eu vou tentar fazer O outro final Então, pessoal Eu rejoguei o jogo inteiro Pra tentar fazer O outro final E vamos lá Vamos tentar fazer A outra escolha Que vai ser Se esconder E vai tentar Sobreviver, né? Ai Fechei a porta Eu acho que eu vou Ficar aqui nesse quarto Porque esse quarto aqui É mais Mais perto, né? Só vou me esconder Embaixo da cama Vou ficar aqui Ai Eu acho que o cara Eu acho que o cara já tá aí Eu acho que o cara já tá aí Vamos esperar, né? Vem aquela opção Aqui a opção Aqui é sair Ou se esconder Ou se esconder Eu vou me esconder Eu vou me esconder Posso me esconder, né? Eu vou esconder embaixo da cama Mesmo Embaixo da cama Tá bom E agora eu fico pensando Será que eu devo ir na porta Ou ficar escondida Só isso Eu vou esperar aqui um tempo Pra ver o que que acontece Talvez se eu Ai, pior que ele vai procurar Não olha embaixo da cama Não olha Vai, vai pra lá Tá lá em cima Isso, vai lá Vai, isso Ai, eu vou ter que sair daqui um dia Mas eu não tô tendo coragem Pra fazer isso Polícia Me ajuda, polícia Esse som não apareceu antes Será que a polícia vai me ajudar? Ah, eu espero muito Ó, ele correu lá pra sala Tá, ele saiu correndo de novo Que susto, cara Deve ser a polícia Deve ser a polícia Polícia Criativo Achei Esse aqui Sério mesmo Esse aqui muito bom Jogo bem legal Foi muito bem feito Mais um do que Aquele joguinhos curtos De terror Acho bem bacana Espero que vocês tenham gostado Também A gente conseguiu sobreviver E é isso que importa Beleza, pessoal Obrigada por ter assistido até agora Eu vou ficando por aqui Um beijo, abraço Até mais Tchau 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 Tchau